Então pessoal, vou fazer um vídeo bem rapidinho, uma dica bem rapidinho, se de repente sua controladora, o jogue dela, não tá fazendo mais squash, tá ativado lá no software, o vinil, tá ativado a função, vinil tá ativado, e mesmo assim ela não faz squash, não faz isso aqui, ó, deixa eu ligar aqui rapidinho, se ela não estiver fazendo isso, ó, deixa eu parar. Agora ela tá fazendo, ela não tava fazendo isso. Se ela não estiver fazendo isso, uma dica bem rápida, ó, pra você solucionar esse problema, essa daqui é bem antiguinha, tá, essa daqui é a DDJSB ainda, mas me atende perfeitamente. Você vai pegar o jogue, né, o prato, vai dar uma puxadinha pra cima, às vezes com o tempo, com o passar do tempo, com o passar do evento, vários eventos, você coloca uma força excessiva e ele acaba descendo um pouco mais. Então você vai dar uma puxadinha assim com a mão, né, eu fiz isso nos dois jogos e agora os dois tão fazendo o scratch, né, não fazia mais essa manobra, não dava nenhum comando aqui pelo prato. Agora, ó, perfeitamente, beleza? Fica essa dica, valeu!